Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus E declaramos as Suas maravilhas Teu Espírito se manifestará nesses dias Trazendo vitórias nossas vidas Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus E declaramos as Suas maravilhas Teu Espírito se manifestará nesses dias Trazendo vitórias nossas vidas Quem tentará contra o braço forte do Senhor Quem impedirá o Seu agir Quem poderá nos resistir Se a palavra de vitória já foi liberada a nós Quem tentará contra o braço forte do Senhor Quem impedirá o Seu agir Quem poderá nos resistir Se a palavra de vitória já foi liberada a nós Se a palavra de vitória já foi liberada a nós Se a palavra de vitória já foi liberada a nós Se a palavra de vitória já foi liberada a nós